Oi gente, hoje nós viemos aqui em Cabo Frio, resolveu algumas coisas. Nós estamos aqui em São Cristóvão, um bairro onde é o posto final dos ônibus. E nós vamos agora na agência do Banco do Brasil e depois a gente vai na agência do carro onde a gente comprou. Porque o carro tá na retífica e a gente veio buscar ele hoje. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse dia. E aí 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 O Rodrigo tá ali no restaurante esperando o almoço. E eu vim comprar alguma coisa pra comer, que eu não quero almoçar. Saímos agora ali do restaurante e agora nós vamos pro Banco do Brasil. Um minuto pra descansar e também pra falar pra vocês que o Rodrigo tá teimando comigo. Bom, a gente tem que andar essa avenida aqui pra chegar na agência AG. Porque ele tá dizendo que a gente tem que ir assim, pra lá, que a gente vai passar no açaí, que é o mercado, que é açaí, André, que é antes da agência. Eu tô dizendo que a agência é pra cá, ou se a agência é pra lá, a gente não vai passar pelo açaí. Porque quando a gente passou pelo açaí, a gente tava vendo nesse sentido aqui, ó, de lá e não daqui pra lá. Enfim. Quando a gente chegar lá, eu vou dizer pra vocês quem tava certo no palpite. Eu posso parecer bem... É... Como que chama, Rodrigo? Hã? Calma aí, Rodrigo. É... Bem... Ó, Rodrigo, eu tô gravando. Bem, o quê? Tem, tem Mosa. Eu posso estar errada, mas... Eu tô apenas testando meus conhecimentos... É... De Cabo Frio. Enganei, minha gente. O açaí tá lindo. Não sei qual lei da física explica isso. Eu sei que é muito bizarro. Estamos chegando agora na agência. E lá eu acho que eu não vou poder gravar pra vocês. Mas... O resto do dia que acontecer, eu vou ter pra gravar. Finalmente com o carro. É... Nós fomos na agência e o cara lá trouxe a gente pra oficina onde o carro tava. E a gente tá levando ele pra abastecer agora. E ainda vamos voltar pra trocar o reservatório. Mas... É isso. Se tudo der certo, a gente ainda vai na casa do pai do Rodrigo. Buscar um rádio. Pra colocar no carro. E também, se der certo, passar num colega dele pra colocar o rádio aqui. Pra trocar o multimídia do carro. Tô totalmente destruída, gente. De cansada. É... A gente resolveu tudo em Cabo Frio. Agora nós vamos ali em São Pedro. Pra o amigo do Rodrigo instalar aqui... O painel. Do carro. A gente tá saindo agora da casa do amigo do Rodrigo. Ele instalou o multimídia. E agora nós vamos passar ali na casa do pai dele. E depois... Já ia embora. Pra casa. Acabamos de entrar em Búzios. Tão uma musiquinha aproveitando, né? Que agora tem som. E... Daqui a pouco a gente chega em casa. Gente, tô com uma mania muito feia de não encerrar o vídeo. É... Mas nós chegamos. Tudo bem. Graças a Deus. Fizemos algo pra comer. E agora nós vamos descansar um pouco. Porque amanhã... É um novo dia. E tem muita coisa pra fazer. Então, se você assistiu até aqui. Curtiu o nosso vídeo. Já deixa o like. Se inscreve no nosso canal pra nos ajudar. E compartilhe também com seus amigos. Pra que eles possam ver também um pouquinho da nossa rotina, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau. 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 Tchau.